Posso fazer DNA de quem já morreu Alterar os traços na imagem da foto de alguém que desapareceu Mas quem poderá me explicar o mistério da morte pra eu entender Pois a morte quando leva alguém, fica dono dela e não quer devolver E quem poderá trazer notícia depois que interrompem as conexões Pois se rompem todos os contatos e o corpo físico perde as reações Mas houve um que contra a morte no mundo dos vivos Sem medo lutou, feriram a sua matéria, mas o seu espírito não derrotou O céu se transformou em trevas e como um protesto o sol escureceu O mundo viu quem é mais forte, o mistério da morte, a vida venceu Jesus pegou um inimigo que pensou ser imbatível Humilhou e esmagou debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império Exterminou o seu mandato derrotado O corpo transformado em glória mudou toda a nossa história Hegemonia do pecado fez cair ao chão Levou o inferno à decadência, decretou sua falência Onde está a morte, o seu agrião, onde está? Mas houve um que contra a morte no mundo dos vivos Sem medo lutou, feriram a sua matéria, mas o seu espírito não derrotou O céu se transformou em trevas e como um protesto o sol escureceu O mundo viu quem é mais forte, o mistério da morte, a vida venceu Jesus pegou um inimigo que pensou ser imbatível Humilhou e esmagou debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império Exterminou o seu mandato derrotado O corpo transformado em glória mudou toda a nossa história Hegemonia do pecado fez cair ao chão Levou o inferno à decadência, decretou sua falência Onde está a morte, o seu agrião Jesus pegou um inimigo que pensou ser imbatível Humilhou e esmagou debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império Exterminou o seu mandato derrotado O corpo transformado em glória mudou toda a nossa história Hegemonia do pecado fez cair ao chão Levou o inferno à decadência, decretou sua falência Onde está a morte, o seu agrião Onde está a morte, o seu agrião Onde está a morte, o seu agrião Cristo venceu, não recuou Doou a sua vida por você e eu Cristo venceu, o céu festejou Nos fez um escolhido mais que vencedor Cristo venceu, não recuou Doou a sua vida por você e eu Cristo venceu, o céu festejou Nos fez um escolhido mais que vencedor Cristo venceu